Oi gente, vou começar mais um vídeo para o meu canal, faz tempo que eu não posto nada aqui, mas eu garanto que agora eu vou conseguir me estabilizar. Hoje eu quero falar sobre Lana Del Rey. Sim, Lana. Por isso eu botei esses óculos para falar um pouquinho sobre a Lana e como eu comecei a gostar dela e como eu descobri ela. Um amigo sempre me falava que Lana era maravilhosa e que eu ia gostar e eu não levava fé. Eu achava que era, não, músicas atuais, não ia gostar muito, coisa e tal. Mas eu acabei ouvindo uma vez e nunca mais eu parei de ouvir, fiquei viciada completamente. Muito, muito legal mesmo. Eu acho que vocês devem ouvir. É maravilhosa, assim, Lana. Uma diva. E eu comecei a procurar sobre, como eu já fiz um vídeo falando de Lolita, e descobri que a Lana tem um grande complexo com Lolita. Que todas as músicas têm um pouquinho a ver com a Lolita. Com o livro do Vladimir Nabokov ou alguma coisa como Carmen, que fala o meu livro, por causa da Carmencita, que é um dos apelidos que o Humber Humber dá para a Lolita. Tem a música Lolita, propriamente, né, Putting My Move. Todas têm alguma coisa com Daddy ou alguma coisa que remeta a essa coisa de um cara mais velho com uma guria mais nova, assim. Todas têm alguma coisa assim. Então, a primeira música que eu ouvi foi Lolita. Porém, passou a ser uma das minhas favoritas, mas eu comecei a amar Shades of Cool, que é essa que estava dando. Mas depois eu comecei a ver que todas as músicas dela são ótimas, as letras são bem profundas, assim. A Ride fala como é que era a vida dela no começo da carreira, assim, antes de ser cantora e coisa e tal. Olha, eu recomendo demais essa cantora. Houve até uns boatos ontem, eu estava vendo, que tinham dito que ela tinha se matado, se suicidado, porque ela excluiu todas as fotos do Instagram, mas eu acho que isso aí é só um boato. É aquelas coisas de tabloide que querem e bob. E eu acho que eu ia falar isso sobre a Lana. Eu acho ela super legal. Eu estava com óculos antes porque ela tem uma foto que ela tenta fazer um cosplay de Lolita com justamente um óculos assim, uma roupa igual da Lolita. Então, eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.